Alô, alô, YouTube! Esses últimos anos, o Brasil tem passado por uma grande fase. Os escândalos de corrupção, as eleições de 2014, as manifestações de 20 centavos, mais escândalos e todo o processo de impeachment. Mas, acompanhando as reações das pessoas nas mídias sociais, algo vem me irritando assim profundamente. Esquerda-direita. Ninguém sabe o que é isso. Todo mundo escolhe um lado, talvez nem sabe direito o que o lado defende, mas, mesmo assim, concorda com tudo, escolhe um lado e sai pra aí pra discutir com os outros, usando palavras chiques, difíceis, fingindo que é inteligente, falando coisas que não têm sentido. Olha, galera, sabe aquela linhazinha que todo mundo tá acostumado a ver quando fala de esquerda-direita? E todo esterótipo que vem junto? Então, esquece por agora. Mas como assim, cara? Você tá errado, você é louco, blá, blá, blá. Calma, por que eu digo isso? Porque a definição que a maioria das pessoas pensam sobre esquerda-direita não existe mais hoje, não funciona mais. Em uma época, no passado, ela existiu, sim, mas com o tempo ela foi mudando e hoje, simplesmente, não dá mais, não funciona. Então, antes de você agarrar sua bandeira e começar a xingar o outro lado, presta atenção aqui. Tudo começou lá, mais ou menos, no século 18, 19, na época de reis e rainhas. Muitas pessoas já estavam cansadas do governo de rei e começaram a reclamar querendo mais liberdade. Naquela época, esse movimento foi visto como um absurdo, um movimento radical, defendia ideias loucas, como todo mundo é igual perante a lei. E esse povo foi conhecido como os liberais, porque eles queriam mais liberdade. Eram a primeira esquerda, normalmente representada pela cor vermelha, que simboliza o sangue derramado nas lutas. Já as pessoas que eram amigos do rei, queriam deixar as coisas como estavam, porque sempre foi assim, tradições são melhores, e é assim que as coisas sempre funcionaram, mais ou menos. Qualquer coisa diferente é levar as nações num caos. Essas pessoas ficaram já conhecidas como os conservadores, aqueles que queriam conservar as tradições. O povo da direita, normalmente representado por azul, mas isso nunca foi muito certo. Com o tempo, a gente sabe que a esquerda foi ganhando, o povo foi tendo mais voz. Reis e seus amigos foram sumindo, deixando de existir, até que hoje ninguém apoia rei, bem, quase ninguém. Mas o tempo não para, novas gerações foram surgindo, novas ideias foram vindo também, ideias ainda mais radicais e mais liberais que antes. Criando um novo grupo ainda mais para a esquerda da linha. Os que eram da antiga esquerda, agora já estavam para o lado direito da linha, e eles não queriam mais mudança. E eles viraram os novos conservadores. A nova esquerda, como sempre, pedindo ainda mais liberdade do governo. Até agora essa definição parece fácil. Um lado queriam mais liberdade, um governo menor. E o outro lado queriam deixar as coisas como estavam, um governo mais influente. Mas aí surgiu a nova esquerda, o comunismo. E tudo virou bagunça. Essa nova esquerda era diferente, porque, entre outras coisas, tinham ideias liberais, que iam implementar com métodos conservadores. Também achavam que o governo tinha que ser grande e influente. Assim como muitos conservadores naquela época achavam. E aí, com o tempo, outros grupos foram surgindo, de esquerda e de direita. Cada um com sua bandeira diferente. Ficou mais difícil de começar a encaixar nessa linha, porque eles tinham ideias que viam de pontos diferentes. Não fazia mais sentido essa linha. Dá pra ver isso hoje no Brasil. Não tem um partido que é bem de direita ou de esquerda, de acordo com essa linha. Todos os partidos têm ideias que são tiradas de partes diferentes. E essa polarização que tem hoje causa muita confusão em briga, que não faz sentido. Tem solução pra isso, então? Tem sim. Ela não é perfeita, mas é melhor do que isso aqui. É só acrescentar mais uma linha vertical. Como assim? Assim, ó. Uma linha fica questões econômicas e na outra linha fica questões sociais. Numa ponta fica o governo mais influente e na outra o governo menos. Olha só. Na linha horizontal fica a liberdade econômica, ou seja, com o controle o governo tem na economia. Quanto mais pra esquerda, mais controle o governo tem. Essa sim é a famosa esquerda, que fala sobre projetos sociais, estatização, impostos mais altos pra ricos, reforma agrária, etc. Até que na ponta fica o controle total da economia. Mas quanto mais pra direita você for, menos controle no governo. E assim é a famosa direita. Com mercado livre, privatização, poucos impostos, lucro e etc. Na extrema ponta fica controle nenhum do governo na economia. Quando você quer discutir sobre economia, desemprego, salário mínimo, inflação, impostos ou qualquer um desses assuntos, é nessa linha que você vai ficar. Já outros assuntos como liberdade de expressão, discriminação, homofobia, feminismo, aborto, legalização das drogas, liberdade religiosa e vários outros, são parte da outra linha, da liberdade social. A liberdade social é quanto o governo controla as suas liberdades individuais. Quanto mais pra cima da linha você vai, mais controle do governo tem na tua vida social, até que o topo é controle total. Quanto mais pra baixo, menos controle do governo, até que na ponta é controle nenhum. Legal. Agora, juntando essas duas linhas, forma um gráfico. Calma, não é matemático. O gráfico só mostra que as pessoas podem estar em qualquer ponto entre essas duas linhas, dependendo do que elas acreditam. Por exemplo, o comunismo de Stalin e o nazismo de Hitler são praticamente iguais quando se tratavam de controlar a liberdade social. Mas quando o assunto é economia, eles tinham ideias bem diferentes. Líderes do mundo se encaixam em diferentes pontos desse gráfico. E você também, dependendo do que você acredita. Se você quiser saber que parte você está nesse gráfico, tem um site bom que ele testa e mostra o resultado, falando em que ponto você está. Eu coloquei um link na descrição embaixo se você quiser ver. Agora, eu espero que vocês parem de misturar as coisas. Se você estiver falando de economia, é na linha da direita e esquerda. Se você estiver falando de liberdades individuais, é na linha de autoritário e libertário. Ou seja, se você luta por feminismo e é contra a homofobia, não quer dizer que você é esquerda. Ou se você é alguém religioso e é contra a legalização das drogas, não quer dizer que você é de direita. Porque esses assuntos são da outra linha. Esse esquema é perfeito? Não. Pode ter falha. Mas é bem melhor do que a definição que todo mundo vem usando por aí. Agora a gente consegue ver melhor que mesmo as pessoas tendo ideias diferentes, ainda há coisas semelhantes. Não vamos esquecer que mesmo com pensamentos diferentes, todos nós, no fundo, temos o mesmo objetivo. Não vamos esquecer. Não vamos esquecer. Não vamos esquecer. Não vamos esquecer.